a situação financeira pessoal nos próximos seis meses. Os dados sobre a percepção da população foram compilados pelo Instituto Poder Data, ligado ao site Poder 360 e divulgados ontem. Conforme os números, 52% dos entrevistados esperam uma melhora na situação financeira das pessoas nos próximos seis meses. Na última pesquisa feita em junho, 49% tinham essa percepção. Outros 14% afirmaram ter a expectativa de piora nas contas e 29% acreditaram que as finanças vão se manter do mesmo jeito no período. Entre os entrevistados que declararam esperar uma melhora na economia pessoal, 56% são jovens de 16 a 24 anos, 58% são moradores da região sul e 55% são pessoas que completaram pelo menos o ensino médio. A pesquisa indicou ainda que a perspectiva de melhoria nas finanças não apresentou relação direta com a aprovação do governo Lula. Segundo o levantamento, tanto os eleitores que aprovam quanto os que desaprovam disseram estar otimistas em relação à economia do país. A pesquisa foi feita entre os dias 16 e 18 de dezembro, por meio de ligações telefônicas. Foram 2.500 entrevistas em 244 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Pedro, esses números aí otimistas, eles têm motivos, certo? Olha só, esses motivos talvez eles estejam ligados ao detalhe que nós trouxemos. Você percebe que são pessoas que têm muito mais uma esperança, não estão ligados ali à atividade econômica como um todo. Você percebe que são pessoas com uma idade menor, com uma escolarização menor, então tem um impacto no mercado, na economia, infelizmente, na produção, na geração de novos negócios, menor. Quando você acompanha as pesquisas com os empresários, os industriais, a expectativa deles de realizar novos investimentos, Mark, pelo contrário, ela é uma tendência regressiva, eles tendem a diminuir. Quando você olha também os relatórios da OCDE, do FMI, da própria Stanampur, o que eles projetam é um crescimento muito menor para o Brasil em 2024. O próprio governo, que tende a ser otimista, eles olham e falam, olha, o crescimento do Brasil, ele será menor em 2024 do que em 2023. Então eu espero que as pessoas que responderam a pergunta tenham sim a sua vida melhorada em 2024, mas a tendência é que para o conjunto dos brasileiros, Mark, a situação no final do ano que vem seja um pouco pior do que no final desse ano. Lamento ser portador de más notícias, mas infelizmente é a realidade que vem sem ponto. Agora às 7 horas e 44 minutos, rápida bala comercial, a gente volta já já.